no espaço. Uma colisão cósmica, duas estrelas de nêutrons, elas se chocaram com uma força muito grande e o evento foi tão poderoso que criou ondas gravitacionais no espaço. Elas começaram a girar na órbita uma da outra. Até colidir. Isso mostra os raios gamas e a radiação que saiu desta colisão. Foi um dos eventos mais violentos do universo. A colisão de duas estrelas foi testemunhada pela primeira vez por um time internacional de pesquisadores e esta colisão liberou ondas gravitacionais através do tempo e do espaço. As observações confirmaram que ouro, prata e platina foram liberados. This is CNN Breaking News. Breaking News. Uma descoberta que aconteceu em uma galáxia a muito distância envolveu duas estrelas de nêutrons extremamente densas, cujas massas são maiores do que o nosso sol. E foi muito espantoso que os dois mais temíveis profetas do Senhor já sabiam que a colisão iria produzir uma chama azulada. E eu vejo as partículas que estão rompendo e faíscas e muitos gases e chamas azuladas. O que os astrônomos viram foi uma explosão azul, claro. Quando duas estrelas colidiram enviando ondas gravitacionais que atingiram a Terra. Duas estrelas de nêutrons se chocaram. Um extraordinário evento astronômico foi visto pela primeira vez. Globalmente, centenas de cientistas viram. Em uma galáxia muito distante. Esmagando-se uma contra as outras, causando uma incrível explosão. A energia que foi emitida por esta colisão é mais do que o que o sol tem emitido durante toda a sua existência. A explosão literalmente mudou o tempo na Terra. Nós conseguimos capturar duas estrelas de nêutrons no ar do que colidiram. Essas duas estrelas, colidindo uma contra a outra, geraram ondas que atingiram a Terra. Literalmente, esta colisão fez com que chovesse hongos no universo. Pela primeira vez, os cientistas internacionais assistiram um dos eventos mais violentos em todo o cosmo. A colisão de duas estrelas de nêutrons. Bem-vindo de volta ao Jersey Matters. Grandes coisas estão acontecendo no espaço. Pela primeira vez, nós vimos duas estrelas de nêutrons indo uma contra a outra e colidindo juntas. LIGO e outros observatórios puderam detectar quando as estrelas de nêutrons colidiram, resultando em ondas gravitacionais. Nós pudemos ver o que está acontecendo, porque as ondas gravitacionais, elas produzem som que causa estas ondas no tempo, no espaço. Então, nós pudemos convertê-las em som. Este é o som das ondas gravitacionais que foram capturados e convertidos. Elas formaram ondas, ondas. Foi a primeira vez que os cientistas viram a espetacular colisão de duas estrelas de nêutrons. As estrelas de nêutrons, elas pesam mais do que o Sol e são maiores do que a cidade de Chicago. Elas são extremamente pesadas. E foi muito espantoso que os dois mais temíveis profetas do Senhor já sabiam que todo o universo iria oscilar perigosamente, balançar perigosamente. Então, é como se alguém encontra uma bolha de ar, então sobe e desce assim. Encontra uma bolha de ar, então sobe e desce e sobe de novo. Ondas como marolas do mar. Sobe e desce. A.M. Eastern Daylight Time on the morning of August 17, 2017. Researchers from the Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, or LIGO, detected the ripple of gravitational waves passing through the Earth. These ripples went on. É como alguém encontra uma bolha de ar, então sobe e desce e sobe de novo. Quando alguém encontra uma bolha de ar, então faz este movimento. Haverá uma tremenda colisão aqui em cima no céu. É como se ele desce e volta na posição. Saum Música Profecia das Estrelas de Neutrons Profetizado desde 2005 Ao longo de todo o tempo, 2007-2008 Até que finalmente se cumpriu em 17 de agosto de 2017 E quando ele profetizou lá atrás, ele disse Quando esta profecia se cumprir, a vinda do Messias está lá na porta Estrelas de Neutrons colidem e sacudiram o tecido do universo E fizeram literalmente chover ouro A posição do céu mudou Espetacular colisão de estrelas de Neutrons esticaram o espaço E esta colisão, ela causou ondas gravitacionais que correspondem a terremotos no universo É como se fossem terremotos no tempo e no espaço A colisão sacudiu o tempo e o espaço E entretanto, uma estrela de Neutrons é 1.95 milhões de vezes mais pesadas do que a Terra Então, quanto mais força uma colisão destas estrelas emitem Se ela é mais pesada do que a Terra Se elas se chocam Para poder fazer a Terra pular e oscilar E fazer oscilar 400 bilhões de estrelas E somente na Via Láctea Entretanto, há outras estrelas super gigantescas Que são inacreditavelmente maiores do que o Sol As estrelas de Neutrons, embora não tão grandes em tamanho São extremamente pesadas E uma colisão destas estrelas Causa um tremor, um grande terremoto no universo Abalando, sacudindo, fazendo literalmente pular Subir e descer Milhares de galáxias Estes são sinais Para que toda a Terra e os seus habitantes saibam Quem está andando na Terra Quem coletiu estas estrelas E quem vai executar Os juízos Do livro do Apocalipse 6 O juízo do Cordeiro Do rolo que estava na mão direita Daquele que estava sentado no trono E que somente o Cordeiro de Deus Porque ele venceu Ele pôde pegar e abrir Os dois mais temíveis profetas do livro do Apocalipse 11 Vão executar todos os juízos do rolo de Deus Do capítulo 6 até o capítulo 19 de Apocalipse Eles avisaram doze anos antes E disseram E eles empurraram Com a mão esquerda profética A mão do próprio Deus E quando se cumpriu Foi com precisão de detalhes A cor Das chamas A luz branca O bloco de luz branca E elas estarão se movendo Uma seguindo a outra 2008 Uma delas sai E começa a se mover Do lado esquerdo do céu E então a outra começa a segui-la Mas o que é impressionante A respeito disso É que aquela que está seguindo a outra Vai colidir com a outra Haverá uma tremenda e histórica colisão Aqui em cima no céu Elas começaram a girar em espiral E começaram a se aproximar cada vez mais E cada vez mais rapidamente Até que elas finalmente colidiram Transmitindo uma tremenda quantidade De energia No sistema A luz e as ondas gravitacionais Viajaram por mais de 30 milhões de anos E chegando na Terra Quase simultaneamente E quando estas coisas Aconteceram Então se saberá Que certamente o Senhor Me enviou para falar com vocês Que o Senhor Ele é Deus O eterno rei E que eu sou o seu servo E que o tempo mudou para a igreja E que o arrebatamento está na porta O reino de Deus E que as nações da terra Devem se arretender Em Cristo Jesus Retornar à santidade E também Que certamente a boca do Senhor Ele falou E quando E este então se tornou O maior sinal e maravilha Deste tempo As pessoas desmaiarão De terror Em apreensão Por aquilo que está vindo À Terra Porque os poderes do céu Os corpos celestes Serão abalados Prepare o caminho O Messias está vindo Os dois mais temíveis Profetas do Senhor Ferem a África do Sul Com as mais mortais Enchentes E tudo começou Em 29 de dezembro De 2019 Bem, povo abençoado O Senhor Jeová Falou comigo Nesta noite E eu quero compartilhar Com vocês O Senhor Jeová O que ele falou O Senhor Jeová O Senhor dos Exércitos Que vocês viram Descendo em Kisumo De uma forma tão massiva De uma forma tão aterrorizante Uma forma terrível E então ele vem Sobre a tenda E repousa Sobre a tenda Da reunião O Senhor Altíssimo Ele falou comigo Nesta noite passada O Senhor falou comigo A respeito do juízo Do Senhor Vindo à África do Sul Ele me pediu Para passar juízo Sobre a nação Da África do Sul E ele me levou À África do Sul E então ele me pediu Para passar juízo Sobre aquela nação E quando eu passei Juízo Sobre aquela nação Então naquele momento Estritamente baseado Nas palavras da minha língua Tremendo juízo Do Senhor Feriu aquele país É muito, muito importante Nesta hora Que as pessoas Se arrependam Que as nações Se arrependam E se apartem Do pecado Se apartem Do pecado sexual Se apartem Da teologia moderna Esta cabeça humana Que está tentando Conduzir a igreja Apartando-se Da filosofia Apartando-se Do homossexualismo Lesbianismo Falsos apóstolos Falsos profetas Que estão Cheio neste continente Cheio em todos os continentes Está cheio deles Na terra Falsos profetas Falsos apóstolos Mestres do governo Do evangelho Doce caramelizado O evangelho Que é doce Para a carne E então O Senhor Veio contra A iniquidade Das nações E ele falou Comigo A respeito Do juízo Que está vindo Sobre a África do Sul E ele levou Seus servos lá E ele me pediu Para decretar E Para declarar E decretar Juízo Sobre a África do Sul E depois Do meu pronunciamento O juízo de Deus Atingiu aquela nação O Messias O Messias está vindo Os tempos São maus Preparai o caminho Do Senhor O Messias Está vindo E finalmente Quando veio Oito de abril De dois mil e vinte e dois E acontecendo Até agora Um ano e cinco meses Depois Esta terrível profecia Cumpriu-se Quando os dois Mais terríveis Profetas Do Senhor Feriram a África do Sul Com a mais mortal Enchentes De que se tem Memória Nesta vida The deadliest storm To hit South Africa Eastern city Of Durban In living memory Profecia do juízo De Deus Sobre a África do Sul Profetizado em Vinte e nove de dezembro De dois mil e dezenove Cumpriu-se Em abril Oito de abril De dois mil e vinte e dois Música A força das altas Arrastou tudo Pela frente E oito de terratou tudo E oito de trinta Arrastou tudo E oito de trinta O que é isso? O que é isso? Grandes contêineres foram arrastados pelas águas. O que é isso? Terrível juízo do Senhor sobre a África do Sul. O que é isso? Profetizado em 29 de dezembro de 2019, cumpriu-se de forma aterrorizante em abril de 2022. O que é? O que é? O fogo não está perdendo o santo e agora estamos completamente deslizados. O fogo está agora deslizando. O fogo está deslizando. A terrível coisa é quando as palavras dos dois mais poderosos e mais semelhantes do cargas do Senhor se cumprem no seu país. É uma coisa aterrorizante. Quando as palavras dos dois mais poderosos e mais semelhantes do Senhor Deus se cumprem em uma nação. É uma coisa aterrorizante. Tornando para o South Africa, onde o país está em costas, Khozulu-Natal, está vendo heavy flooding, e que é seguindo dias de torrential impôs. Homes e roadas também foram sweptas por floods e mudslides, com evasão efforts underway em desastar-prone áreas. O que choveria em um ano choveu em um único dia. O que choveria em um mês choveu em um único dia. As calamidades são completamente cortas. Durban, uma das maiores cidades portas da África, é a pior a ça. Os containers instalados nos portas foram roubados, assim como o olho poderoso ver. A empresa de transporte estética diz que ela se cumpre a saída até mais notar. Disruptos que certamente afetam o trade do sul. de uma trade africana. Terrível profecia do juízo de Deus contra a África do Sul, profetizado em 29 de dezembro de 2019, cumpriu-se em abril de 2022. Uma coisa horrenda é quando as palavras dos dois mais poderosos e mais felíveis profetas do Senhor Deus se encontrem em uma nação. Um pequeno vislumbre do que vai acontecer durante a tribulação e a grande tribulação, depois que a Igreja de Cristo, que eles estão preparando em absoluto arrependimento, santidade e justiça, for levada para o céu pelo Senhor Jesus que virá buscá-la. Apenas um pequeno vislumbre do que estes dois temíveis profetas farão a esta terra pelo comando do Senhor Deus, conforme está escrito no livro do Apocalipse capítulo 11 e também do capítulo 6 até o capítulo 19. Apenas um pequeno vislumbre do que vai acontecer. Apenas um pequeno vislumbre do que vai acontecer. Apenas um pequeno vislumbre do que vai acontecer. Apenas um pequeno vislumbre do que vai acontecer no dia a cada um. totalmente soterrada por uma quantidade enorme de lama. As equipes de resgate estão procurando centenas, dezenas de pessoas que estão desaparecidas. O número de mortas tem aumentado para 448, mais de mil casas destruídas e mais de 20 mil estão desabrigadas. Esse é o rastro da destruição. A saúde não pode vir muito rápido. A saúde não pode vir muito rápido. A saúde não pode vir muito rápido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Milhares de pessoas estão desabrigadas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um rastro de destruição nos bairros residenciais. Voluntários estão trabalhando, procurando ainda os seus próprios familiares. Eles já tiraram o corpo de cinco pessoas de uma mesma família. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 se você veio aqui e você é surdo se você é surdo eu quero que você ouça esse anúncio do Senhor se você veio aqui e você é surdo e você pode me ouvir agora grita de onde você estiver eu posso te ouvir agora alguém ouviu lá eu vou começar com os surdos como sempre olha lá uma senhora uma criança uma criança o que aconteceu com a sua criança hoje ela era surda ela esteve no médico recentemente ela é surda de acordo com os médicos ela ouve somente vibrações somente vibrações qual o nome do bebê? Adri vem cá vamos aplaudir o Senhor o Senhor abriu o olho não apenas vibrações mais não apenas vibrações mais mas agora o bebê pode te ouvir falar ela recebeu um milagre ela recebeu um milagre aqui aqui mesmo ali atrás não aqui aqui em cima aqui em cima o que aconteceu com você minha filha? a coluna minha tinha uma desvição entre a vértebra a minha coluna uma lesão diversão um desvio ela tinha um desvio entre a quarta e a quinta vértebra ela tinha um desvio sim ela lesou a coluna vertebral elas estavam esmagando-se uma a outra isso é muito dolorido sim sim mas eu senti o momento quando elas entraram no lugar podemos aplaudir a Jesus ela sentiu quando o Senhor moveu as vértebras e colocou no lugar agora ouça-me o que você não podia fazer antes minha filha? eu não podia me dobrar não podia dobrar nem agachar muita dor eu quero que você tire as suas sandálias e diante dos olhos destas pessoas e toque e toque o chão não sinto nenhuma dor nenhuma dor qual o seu nome? qual o seu nome? bem-vindos ao poderoso culto global desta quarta-feira o culto do meio da semana grande mega avivamento do tempo do fim o cria-feira Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto